Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, vocês podem me convidar a mais um vídeo aqui no canal. E eu nem sei quando que foi a última vez que eu passei aqui pra vocês, eu sei que eu tô um pouquinho sumido, mas agora a gente voltou, tá bom? Então assim, vou começar com o tour pelo meu quarto, organizando o meu quarto, não sei como vai ser o título desse vídeo, mas enfim, vou dar algumas coisinhas aqui, então assim, vou mostrar pra vocês o jeito que tá, vou organizar algumas coisinhas que eu preciso organizar, mas num contexto geral é isso aí, beleza? Feliz ano novo, atrasada pra vocês, e esse ano eu espero voltar com o canal de vez, sem parar e tal, mas enfim, por enquanto é isso aí mesmo, eu tô com saudade de dar um beijinho aqui, isso aí. Eu vou começar então arrumando minhas roupas que estão aqui em cima da minha cama, eu vou colocar no cabide, vou colocar dentro do guarda-roupa, é isso aí. Eu não preciso dobrar, então eu vou arrumar um jeito de deixar vocês aqui, peraí. Não tem uma ordem certa de separação, mas assim, no contexto geralzão, eu deixo as roupas de dormir aqui, ó, as roupas de sair aqui e as roupas de dormir ali. Inclusive, olha aqui o que que eu fiz, eu fiz uma hacha aqui no meu guarda-roupa, eu recortei todas essas folhinhas aqui de hair stoppers, deu maior trabalhão pra colar, então por favor, deixem o like aqui, só por esse trabalho, olha como ficou bonitinho. Eu ia fazer mais, só que daí eu tava com medo de ficar muito cheio e ficar feio, e eu também tava com preguiça de recortar, porque gente, olha isso aqui, olha isso aqui, deu muito trabalho de recortar, meu Deus, eu quase ia falar com vocês, pegou um espelho. Agora sim, no contexto geralzão, o meu quarto tá organizado, só tem umas coisinhas aqui em cima da cama, a calça que eu peguei de guardar, mas enfim. Eu acabei de acordar, tá? Tá cedo ainda, tá pra vocês provar? Alexa, que horas são? São nove e doze. Tá cedo. Hoje, vamos pro sol. Alexa, para. Um bom dia, examinar. Para. Dá muito detalhe essa pergunta, né? Agora, eu imprimi algumas coisinhas aqui, tipo, esses negocinhos aqui, de Heartstoppers também, não me julga, tá? Sou fã. E também imprimi essa foto aqui da Ana Vitória, essa daqui de Pratt Little Arts, que eu amo, lindas. E imprimi essa daqui, que é pra colar no guarda-roupa também. Inclusive, tem outra foto da Ana Vitória, essa daqui, ó, que é... Ai, acho que abriu o nome da música. Eu acredito que seja abriu, mas enfim. Gente, vamos ver se o geral tá arrumado. Então, eu vou dar uma organizada meio por cima aqui, só pra fazer o videozinho pra vocês. E já volto. Eu vou ficar segurando vocês agora, porque acredito que vai ser mais fácil de mostrar do que aquele trambulho de tripé. Mas enfim. Dei uma organizada aqui na cama. Organizada. Eu gostei. Se vocês não gostou, o problema é de vocês. Vem aqui e faz melhor. Faz melhor no quarto de vocês, que é melhor. Enfim. O tour que eu tenho que fazer pra vocês é basicamente isso daqui. Acho que o guarda-roupa já tinha, ele só não tinha essas coisas coladas. Não vou dar certeza pra vocês, porque faz tanto tempo que não aparece aqui. Mas enfim. Comprei essa mesinha de capiceira também. Eu chamo de mesinha de capiceira, mas enfim. E a estante de livros... Nossa, já tô suado. E a estante de livros que não tinha antes. O resto já tinha. Então vou dar uma mostrada geral aqui pra vocês. O guarda-roupa, ele ficou assim. Eu sempre deixo essas partes organizadas, porque a parte normalmente fica à vista. Ai, eu arrumei, Glória. Aqui ficam meus perfumes, ali os lençóis. Aqui, tipo, ficam minhas coisinhas de skincare, sabe? Aqui embaixo ficam as minhas jorras avivárias, meus óculos. Tem esse cópito da Reksaide que ele ficou na estante. Inclusive, deixa eu já montar pra lá. E aqui... Tá um pouco mais bagunçado. Mas aqui em cima, ó, fica... Lençóis também, as mais grossas. As minhas roupas. Ali no canto, ó, fica o cesto de roupa suja. Eu deixo ele escondido, obviamente. E... Ai, gente, tô com vergonha de mostrar as gavetas pra vocês. Porque as gavetas aqui é muito bagunçada. Mas eu vou mostrar, porque eu tenho que mostrar a realidade. Mas, ó... Não, aqui é minha gaveta de cueca. Não vou mostrar, não. Ó... Olha a bagunça disso aqui. Enfim, olha a bagunça, gente. Ai, meu pai. Aqui ficam meus tênis. Mais tênis. Tá faltando dois aqui. Aqui ficam as caixas bagunçadas. Aqui ficam as capinhas de celular com caderno. Não troco as capinhas, mas tem um monte. E aqui ficam os cabelos de casa do forte pra minhas roupas. Ai, gente, falando nisso, olha que lindo o que eu comprei. Eu queria muito um desse há muito tempo. Só que só tinha, assim, de Natal mesmo, né? Acho que por isso aí que eu... Porque eu comprei no final do ano passado. E tava na época do Natal. Olha que bonitinho, ó. Eu sempre queria um. Acabei comprando. Eu vi lá na loja. Tava um pouquinho caro. Mas eu comprei o que eu queria. Comprei a Alexa também. Eu não tinha ela. Só fico escutando música com ela. Mas, enfim. Aqui não tem muito o que falar. São, tipo, negocinho do povo do ar, né? A bandeirinha lá. Eu esqueço o nome disso aqui. Esse aqui são meus três colares da amizade. Esse daqui eu ganhei da minha amiga Carol. Olha que lindão a pedra de ametista. Esse aqui é com o Lucas. Esse daqui não é bem um colar da amizade. Mas ele brilha no escuro, então eu deixo aqui. Aqui temos o post do Nick e do Charlie. De Heartstoppers. Veio no volume do quinto livro, se eu não me engano. Mais coisinhas de Heartstoppers aqui em cima, né? Que são mimas. Os livros... O negócio é assim, Daniela Vitória. Esse daqui é um vídeo de livros. Esse aqui é meio que me quebra a cabeça com mima. Porta-copo. Que ele gruda. Que ele gruda. E aqui, no contexto geral, temos os livros. Que não tá cabendo. Vou ter que dar um jeito de arrumar isso aqui. Mas, enfim. A minha coleção de Heartstoppers. Tem alguns livros ali de botões aqui. Romance. Que eu coloquei aqui pra preencher espaço. Aqui eu tenho mais livros ali de botões. Eu não quis colocar aqui porque eles são maiores. Romance. É a coleção de Intrínsecos da Arxid. Tem mais alguns Arxids aqui. Eu comprei mais alguns livros da Arxid. Que eu não sei quando que vai chegar. Mas eu vou ter que arrumar isso aqui de novo. Aqui temos... Fantasia. Enfim. Ali embaixo temos uns livros super aleatórios. Meu Deus. Deixa eu sentar aqui. Ai. Aqui eu deixo copos. Os negocinhos ali da Coca-Cola. Que eu acho bonitas latinhas. Aqui a caixa do meu celular. Uns negocinhos aqui. Só pra não deixar o espaço em branco. E aqui eu deixo separado a estaca do... Livro do Drácula. Os meus copinhos favoritos. Eu também amo esse copo aqui, tá? Parece uma lente de uma câmbio. Eu acho ele maravilhoso. Só que eu acho que ele não combinou muito com essa vibe. E com o quadro do meu aniversário do ano passado. De 22 anos. Foi pequeno lá na praça. E aqui em cima a gente tem um caderninho de post-its. Bem bonitinho. Do Clube dos Intrínsecas. O meu ursinho. Que veio... Acho que isso foi no ano meu novo. Da Páscoa. Tem algumas coisinhas aqui junto com ele, tá? Que não veio junto. Uma letra G. E um copo que eu ganhei da minha professora. Que eu deixo um monte de caneta. E que atrás de mim tem um ventilador. E o tripézinho que eu tava gravando com vocês. Gente, no contexto geralzão. É isso aí mesmo. Meu quarto. A minha bagunça. E tenho mais posters. Só que assim... Eu não sei onde colar. Aí fica tudo guardado dentro das caixas. Ali naquela gavetona do Mickey. Vocês viram? Tem umas caixas lá que eu deixo guardadas. Os brindos intrínsegos. Pôsteres. Essas coisinhas assim. Tá cheio de coisinha lá. Que eu não sei onde colocar. Então eu deixo lá guardado. Então. Algum lugar pra colocar elas. Deixa eu ver aqui mais. Eu comprei algumas coisas na... Cheio. E na Shopee. Só que vai demorar muito pra chegar. E vão chegar muito espalhados. Eu não vou dar certeza pra vocês. Que eu vou gravar disso. Porque... As coisas que eu comprei na Cheio. Não é muito importante. São tipo chaveiros. E eu acho que é uma prateleirinha que eu comprei. E na Shopee foi tipo bola de vôlei. Uma lâmpada inteligente. E mais algumas coisinhas lá que eu esqueci. Eu ia recortar isso aqui com vocês. Nesse vídeo. Só que vocês não é obrigado a ficar vendo uma presa pada dessa. Mas enfim. Eu tô pensando em trazer um bookshelf atualizado pra vocês. Porque tem alguns livros que eu comprei. Que eu fiz unboxing. Mas não postei pra vocês. Porque no passado não tava muito legal pra ficar editando o vídeo todo. Eu gravava e não postava. Mas esse ano a gente vai se dedicar mais. Espero não furar vídeo nenhuma semana aqui com vocês. Embora que nessas primeiras semanas do ano. Eu vou precisar dar uma furadinha. Mas assim. Eu vou voltar. Vou postar vídeos e tudo. E eu espero que vocês gostem. Vai ser legal. Não vou prometer nenhuma novidade pra vocês. Mas eu sei que vai ter muito unboxing. Porque esse ano eu vou comprar muita coisa. Então assim. Se prepara. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixa o like se você ainda não deixou. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Enfim. Hoje sempre o básico. Vocês sabem. E eu vejo vocês na próxima semana. Tá bom? Tchau. Tchau.